Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Meu irmãozão, capoeirista também Guerreiro, firme e forte aí de São Paulo E a gente está firme aqui na Praça da República Uma roda maravilhosa Que vocês podem ver na hora que vocês quiserem E a capoeira é isso É humildade, simplicidade E força Axé Axé Axé